Por meio de denúncia feita pelo presidente Juliano Alves da Silva, o pão de queijo, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, foi multada em R$ 17.943,52 por lançar esgoto sanitário sem tratamento nos córregos da cidade de Carmo do Rio Claro. A denúncia foi feita no último dia 7 de julho, indicando à Polícia Ambiental possíveis locais em que o esgoto estava sendo lançado sem tratamento, isso após muitas reclamações de mau cheiro vindo de vários pontos da cidade. A Polícia Ambiental encontrou esgoto sendo lançado em córregos sem tratamento no bairro da Jacuba. Na Rua dos Lopes, constatou erosão no solo por onde o esgoto escorre. Dessa maneira, a Copasa também irá responder por crime ambiental previsto nos artigos 54 e 60 da Lei Federal nº 9.605, de 1998. Perante a Polícia Ambiental foi verificada a realidade dos fatos. A Copasa foi notificada, teve uma multa no meu ponto de vista irrisório, pelo tamanho dos danos ambientais e os estragos que vêm sendo ocasionados, mas a nossa parte como vereador e também como cidadão foi feita em defesa da população carmelitana, que hoje está enojada de pagar um serviço que não é prestado. Então, a gente vem perante a população corresponder a essas indignações e tentando aí uma solução o mais rápido possível para essa situação. Na última semana, o presidente Juliano foi convocado pelo chefe regional Flávio Bócoli e o responsável por Carmo do Rio Claro, Edivar Silva, para alguns questionamentos. Na ocasião, os responsáveis esclareceram ao Edil que novas licitações já estão sendo feitas para a conclusão das obras na ETE. E nessa reunião foi explicada que os materiais para licitação já estão sendo feitos, porque a última empresa que fez a outra parte, a Associenge, já terminou essa etapa, mas que não foi condizente. A gente não ficou satisfeito, porque a população nos cobra diariamente, tem o tratamento de esgoto que vem sendo relatado a nós, que está sendo feito, mas a gente nunca que tem resultados. Então, estamos aguardando aí agora uma decisão também do Ministério Público, porque o boletim de ocorrência foi enviado à nossa comarca, ao Ministério Público local, defensor e muito do meio ambiente da nossa cidade. Esperamos que o promotor do nosso município possa estar entrando aí em favor da nossa população camilitana para tentar amenizar essa situação e satisfazer os desejos da população, que é o mais importante no momento. Uma pergunta que não quer se calar é se a população irá ser ressarcida pelo valor pago de um serviço que não está sendo feito pela Copasa. Segundo Juliano, medidas sobre estas questões já estão sendo analisadas pelo corpo jurídico da Câmara. Essa parte aí a gente pôs na mão do Departamento Jurídico da Câmara, pedimos ao Ministério Público a paralisação dessas cobranças até que o município venha realmente com a prestação de serviço desse serviço por parte da Copasa para depois que comece a cobrança. Porque não é justo você pagar por um serviço que não vem sendo prestado e ter o seu pagamento. Eu acho que o certo era estar pagando e já tendo serviço. Então esse é o nosso pedido para terminar os 100% dos serviços que a Copasa tem que fazer. A gente sabe das dificuldades que a Copasa está tendo para terminar essa obra, mas a gente não tem culpa. Então a gente quer que primeiro faça o serviço e depois vem a cobrança. E esse fato do ressarcimento já está no Departamento Jurídico da Câmara, para ver qual é a melhor saída para a gente estar tentando fazer que a população seja ressarcida ou não com esse pagamento que já foi antecipado por perto da população. Entramos em contato com a empresa Copasa, que nos informou que em breve irá dar alguns esclarecimentos sobre o fato ocorrido e informações sobre as licitações das novas obras citadas na reportagem. E aí E aí E aí E aí E aí